Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Todo mundo gosta de final alegre, todo mundo gosta de ver o herói vencer, ele ir com a sua família pro Caribe, viver uma vida feliz. Mas alguns filmes fazem questão de jogar essa cartilha no lixo e ferrar a sua vida, matando todo mundo. O herói, a família dele, o povo caribenho, não sobrevive ninguém, cara. Todo mundo morreu. E é por isso que hoje o PeeWee está trazendo 5 filmes que todo mundo morre no final. Então não preciso nem falar que tem spoiler, né? E não preciso nem falar que você tem que deixar o seu like antes de começar o vídeo, né? E eu não preciso nem falar que se você não der o like você vai morrer no final, né? Ultimamente o Zack Snyder tem pisado bastante na bola, velho. O cara vai lá e faz um filme meio ruim. A gente sempre lembra disso aqui no PeeWee, mas a gente também tem que admitir que antigamente ele era bom. É verdade. E fazia uns filmes bem bacanas, como Madrugada dos Mortos, em 2004. Esse remake do clássico do Jorge Romero segue a premissa do original. Um grupo de sobreviventes está preso em um shopping center, enquanto na rua um monte de zumbis tomam a cidade e matam todo mundo. E o pior, são zumbis que correm. Zumbis que correm pra caramba. Fudeu. Com o passar do tempo, essa galera começa a aprender a sobreviver, começa a fazer amizade, começa a se relacionar, cara. E a gente aprende que eles são sobreviventes de verdade. Mas eles percebem que eles têm que fugir daquele shopping, senão vai dar treta. Então eles entram num ônibus turbinado e vão fugir dali. É isso mesmo, os caras reforçam dois ônibus que estavam no estacionamento do shopping, saem no meio dos zumbis atropelando todo mundo, maior caos, tiroteio, bomba. Cara, é uma loucura, mas eles conseguem. Eles chegam até um cais, muito distante do shopping center onde eles estavam, e lá os caras encontram um barco dando sopa. E aí, meu amigo, todo mundo embarca no barco e vai embora. Pim do filme. Aleluia! Maravilha! Só que não, meu amigo, porque durante os créditos a gente vai vendo algumas cenas deles no meio daquele barco, dando umas tretas, e daqui a pouco eles param numa ilhazinha, e essa ilhazinha tá lotada de zumbis e todo mundo morre. Todo esse trabalho de sair do shopping, fazer plano e tal, pra nada, né? Cara, uma trabalheira desgraçada e ninguém foi recompensado. O crime não compensa, mas nesse caso o trabalho também não. Boa! Lançado em 2016, Star Wars Rogue One é o segundo filme dessa franquia produzido pela Disney. A história acompanha um grupo de rebeldes, muito delicinha, que tão tentando roubar os planos da Estrela da Morte e acabar com o Império. E cara, esse grupo de galantes rebeldes é liderado pela Jean. A Jean Erso, que é filha de um dos engenheiros da Estrela da Morte. E cara, eles vão no... E se voltam umas tretas, descobrem que ela sabe o paradeiro do pai, onde tem o plano. No início ela não quer ir, mas ela acaba aceitando. E daí, cara, é uma aventura maravilhosa. E cara, juntos eles vão até um planeta chamado Scarif, em busca desses planos, meu. E lá, eles conseguem, eles batalham, eles... Cara, eles pensam muito, eles articulam e tal, e eles conseguem os planos da Estrela da Morte. Uma pena que o Império descubra isso, e daí, meu amigo... Pra sair do planeta. Caraca, bicho, aí tem neguinho morrendo de tudo quanto é jeito. Tem neguinho morrendo com arminha de laser piu-piu. Tem neguinho morrendo com a nave atirando laser piu-piu. Cara, muita gente morrendo, velho. Gente que morre com explosão, gente que morre levando bastãozada na cara. É uma treta. E daí fica só a Jean e o Cassian, que é tipo a Ferry dela, cara. O galãzinho. É, o galãzinho, mas eles conseguem pegar o plano e falar, vamos vazar desse planeta que vai dar ruim. Porque daí a Estrela da Morte, cara, tá chegando perto. E o Império vai atacar um laser gigantesco. Só que eles não conseguem sair de lá a tempo, velho. E os dois morrem na praia, olhando o pôr do sol. Que, na verdade, era uma explosão. Tá, pera. Então eles recuperaram o plano e não serviu pra nada? Não, porque antes eles conseguiram enviar, velho. Esses caras são bons, eles usam uma torre de comunicação e enviam esse plano pra Leia. E a gente vai ver como a história continua lá em uma nova esperança. WhatsApp. O quê? Só um detalhe. Antes desse negócio chegar na Leia, tem uma cena maravilhosa do Darth Vader matando um rebelde. Ai, cara, que coisa linda. Corre, negada! E percebam, essa galera se suicidou por essa causa. Então, cara, muitas vezes a gente precisa se sacrificar por um bem maior. Esse aqui é o verdadeiro esquadrão suicida. Os filmes de terror estão lotados de clichês. E talvez um dos maiores de todos é aquele clichê da cabana, velho. No meio do nada. Porque tem tanto filme que explora essa ideia. E foi exatamente por isso que em 2011, o Segredo da Cabana pegou todas essas histórias, se inspirou e fez uma história completamente nova, cara. Que mostra cinco jovens indo passar um final de semana numa cabana isolada de tudo e de todos. O que que poderia dar errado, né? Tá, pera, mas essa história de jovens que vão pra uma cabana é a mesma sinopse de todos os outros filmes do mundo. Mas aqui é bem diferente. Aqui é bem diferente, porque existe uma treta muito maior por trás da morte desses jovens de eles estarem na cabana. Existe um mercado maluco de jogos de terror, cara. Existe uma instalação subterrânea na cabana que promove jogos de terror pra satisfazer seres ancestrais. Entidades malignas que absorvem o medo pra se alimentar. E pra isso, essa equipe especializada cria vários roteiros cheios de estereótipos com situações que vão agradar as entidades. Então, aquelas coisas que a gente já viu em um milhão de filmes de terror. Tipo, a mocinha cair, o vilão não conseguir pegar a arma, tudo sair engenhado pra poder agradar as entidades. Que coisa absurda. Só que essa equipe tá muito incompetente nesse dia e os jovens conseguem vencer, velho. Conseguem derrotar o jogo. E aí, sabe o que acontece, cara? Todo mundo morre nas mãos dos seres ancestrais. E quando eu digo todo mundo, não é todo mundo do filme. É a humanidade inteira, porque essa era a última instalação ativa do mundo, já que todas as outras haviam falhado. E aí, quando essa falha, os seres ancestrais olham e dizem assim, Bah, cara, não dá mais. Esses humanos, eles não prestam pra nada. Vamos acabar com todo mundo. E é exatamente isso que acontece. Ou seja, a gente achava que os mocinhos eram jovens, mas na verdade, era aquela equipe. Eles estavam tentando salvar o mundo inteiro. Sacrificando os jovens pra isso. Ah, porque como a gente já falou, né? Tem que se sacrificar pra um bem maior. O que que é cinco mortes pra salvar a humanidade? Os fins justificam os meios? Te pergunto aí agora. Responda pra mim. Eu quero saber. Quentin Tarantino é um diretor maravilhoso e conhecido por ter uma sangueira e muita violência gráfica nos seus filmes. E foi exatamente isso que aconteceu em Oito Odiados, aquele filme de 2015 que conta a história de oito pessoas que durante uma grande nevasca acabam indo parar numa espécie de armazém. E ali dentro, cara, rola muita treta entre essa galera. Porque assim, ninguém confia em ninguém. O pessoal começa a mentir, começa a ser suspeito. Mortes acontecem. Cara, uma treta. E cara, esse filme ele cria uma atenção maravilhosa. Tá certo que esse filme é muito comprido, mas pelo menos as histórias são muito bem construídas. Porque cada personagem tem um background. A gente vai entendendo porque que ele está daquele jeito. E todo mundo é muito rústico, né, mano? Porque é velho oeste, todo mundo toma café, joga no chão e gospe. E, mano, é uma loucura. E tem um personagem que é o Samuel Jackson, que tem uma carta escrita pelo próprio Abraham Lincoln. E esse personagem do Samuel Jackson, que é um caçador de recompensas, ele está acompanhado por um xerife iniciante, tem uma mina que é prisioneira. E aí começam a surgir outros personagens que se dizem cowboys e... Enfim, eles dizem ser alguma coisa, mas a gente não sabe se eles realmente são. E a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada ali. Eu estou sentindo uma treta! Que esses caras escondem alguma coisa no passado. A gente vai descobrindo que, na verdade, boa parte daqueles cowboys eram do bando daquela mina, velho. E estavam lá para resgatar ela. Daí a gente sai dos porão o Cherry Teton, velho, que é o irmão dela. Dá um tiroteio, todo mundo se mata, uma loucura, envenenamento é muito louco. Que loucura! Cara, fica só a prisioneira, o Samuel Jackson e aquele xerife. E aí, meus amigos, o xerife tinha um plano. Que era assim, não, eu vou levar essa prisioneira para a cidade. Vou enforcar ela em praça pública. É isso que eu tenho que fazer. Só que tem um problema, cara. Ele está ferido. O Samuel Jackson está ferido. Os caras estão na merda. E a prisioneira ainda está falando o seguinte. Gente, vai chegar aqui e vai pegar vocês. Eu tenho mais gente no meu bando. Essa galera vai vir matar vocês. E aí, sabe o que esses dois fazem? E, cara, eles puxam força não sei de onde para conseguir realizar a tarefa de enforcar a mina. Colocam uma cordinha, puxam ela, fazem força e conseguem matar ela. E logo depois, obviamente, todos eles morrem. Ela morreu enforcada. Eles não têm mais forças para viver. E é aí que a gente descobre que a carta do Abraham Lincoln nem tinha sido escrita pelo Abraham Lincoln. Era fake. Cara, é hora de falar de filmão. E o PeeWee adora esse filme, que é o Enigma de Outro Mundo de 1982 do John Carpenter. Mano, esse filme aqui coloca um grupo de pesquisa lá na Antártica tendo que lidar com uma ameaça que vem de outro mundo. Mas eles não sabem que esse ser é de outro mundo. Porque ele vem na forma de um cachorrinho, um cachorrinho lindo na neve procurando abrigo. Os caras vão, dão abrigo para ele. Aí tem uma galera caçando cachorro, dando tiro nele. Mas, porra, isso aí não se faz, né? Então os caras matam essa galera, botam o cãozinho para dentro da base. E aí se forma uma treta imensa. Porque ele não é um cão, mas um alienígena. Que mata as pessoas e toma a forma delas. E aí, cara, começa aquela paranoia para saber se o Miguel é o Miguel. Se eu sou eu ou se, na verdade, nós somos o alienígena. Peraí, Dão. Tu é o alienígena, cara? Não. Isso gera situações, cara, muito tensas. Porque eles não sabem quem é quem. E eles não sabem como é que eles vão descobrir. Tem uma cena que eles fazem um teste com sangue. Que eles descobrem que se o sangue for ameaçado de alguma maneira, ele vai querer se proteger. Então eles começam a pegar um fiozinho quente, começam a botar no sangue. Todo mundo fica tenso para descobrir, velho. Meu, esse filme é muito bom. É maravilhoso. Tá bom, eu sei. Alguns defeitos especiais são datados. Mas esse filme é um dos melhores tipos de terror de todos os tempos. Se não o melhor. Porra? Se você nunca assistiu, por favor, assista o Enigma de Outro Mundo. E agora a gente vai falar sobre o final dele. Então vai rolar um spoilerzinho aqui. Mas esse filme é tão bom que você vai poder assistir mesmo sabendo o final. É o seguinte, o alienígena vai matando um a um desses caras. E aí, quando chega no fim, eles já não sabem mais o que fazer. Então eles decidem, nós vamos implodir a base toda. A gente vai matar o bicho de uma vez por todas. Porque, se não, o bicho poderia sair da base e ir para o mundo inteiro. E eles tinham que parar essa ameaça. E é por isso que o Kurt Russell, o personagem dele, o nosso queridíssimo McCready, ele simplesmente explode a base inteira, destrói o alienígena. E aí, cara, quando ele tá caminhando na neve, já com tudo pegando fogo, tudo destruído, ele se encontra com um outro cidadão, um mecânico que tinha conseguido escapar e tava por ali. E os dois, conversando, eles simplesmente percebem que eles vão morrer ali. Porque eles não tem nada, eles não tem suprimentos, eles não tem... E tá muito frio, eles vão congelar. E o pior, eles não sabem se um deles ali é o alienígena ou não. E aí, cara, o melhor é que eles dois morram mesmo. E sabe como que eles morrem? Eles pegam uma garrafinha de uísque, se sentam num canto, dividem aquela bebida, fim de vida pra todo mundo. E qual que é a lição desse filme? Nada, ele só é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho porque é de graça e você recebe os próximos vídeos. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de olhar os links que estão aqui na descrição do vídeo, porque essa é uma área importantíssima do vídeo. Ali, sabe o que a pessoa encontra? PeeweeCast. Vinha boa. Podcast do canal Peewee. Eu vou dar uma dica pra você. O PeeweeCast é maravilhoso. Então se você é do YouTube, você não conhece o que é um podcast, conheça como PeeweeCast, vale a pena. Bota pra ouvir, pra lavar a louça, pra trabalhar, pra fazer outra coisa, mas vale muito a pena. E depois, você ainda pode entrar no Apoia-se, o lugar onde você pode ser um apoiador do canal Peewee, fazer vídeos com a gente, acessar o nosso grupo fechado. Cara, fazer parte dessa família é maravilhosa. Ela é muito unida. E também muito oriçada. E também faz um monte de vídeos bons. Que estão passando aqui, assista a eles. Obrigado, amigos! Somos amigos, amigos, o peito... Caraca, coisa de verdade. A gente é muito ator!